O arco-íris O arco-íris As cores do arco-íris As cores do arco-íris Um guarda-chuva Um guarda-chuva Um guarda-chuva abriga Um guarda-chuva abriga Tempestade Tempestade A tempestade ruge A tempestade ruge Um eclipse Um eclipse Um eclipse fascina Um eclipse fascina O deserto O deserto O deserto se espalha O deserto se espalha Um castelo Um castelo Um majestoso castelo Um majestoso castelo Caverna Caverna A caverna ressoa A caverna ressoa Um tesouro Um tesouro Um tesouro escondido Um tesouro escondido O naufrágio O naufrágio O naufrágio O naufrágio trágico O naufrágio trágico Uma sereia Uma sereia Uma sereia encantadora Uma sereia encantadora O foguete O foguete O foguete decola O foguete decola Um astronauta Um astronauta Um astronauta flutua Um astronauta flutua O satélite O satélite As órbitas As órbitas dos satélites As órbitas dos satélites Uma galáxia Uma galáxia Uma galáxia distante Uma galáxia distante Uma galáxia distante O microscópio O microscópio O microscópio O microscópio amplia O microscópio amplia Um laboratório Um laboratório Um laboratório Um laboratório científico Um laboratório científico Descoberta 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 A descoberta surpreende A descoberta surpreende Um experimento Um experimento Uma experiência emocionante Uma experiência emocionante O gênio O gênio O gênio O gênio criativo O gênio criativo Um inventor Um inventor Um inventor visionário Um inventor visionário A poção A poção A poção A poção mágica A poção mágica Um feiticeiro Um feiticeiro Um mágico habilidoso Um mágico habilidoso O feitiço O feitiço O feitiço Enfeitiça O feitiço Enfeitiça Uma baguete Uma baguete Uma varinha mística Uma varinha mística O dragão O dragão O dragão Aterroriza O dragão Aterroriza O dragão E aí